Max, Cristi, Dalton, Kinet, Jared, Vanderbilt e Jackson Reis, velho. Bem, amigos, terminou. Ranking dos 30 times da NBA na temporada 2024-2025. Vídeozinho do Caio Teixeira. Sir, salve, salve, meus Hoopers, tranquilidade, família. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vocês já sabem pelo título, mano. Temporada 2024. 2024-2025 da NBA. Prestes a começar, a pré-temporada começa agora. E eu não podia deixar de trazer pra vocês o nosso vídeo aí anual, sempre antes de começar a temporada. Nós ranqueamos os 30 times da NBA, do melhor ao pior. Passando aqui também rapidamente em todas as contratações, quem saiu, quem chegou. E vale reforçar que aqui eu estou julgando e ranqueando os times basicamente no papel. Não quer dizer que o primeiro do meu ranking vai ser o campeão e nem que o 30 vai ser o pior da NBA na próxima temporada, mas é aí julgando os elencos como um todo, beleza? Então vamos que vamos. Já amassa o like e vamos começar sem enrolação. Já estou vendo o muro, hein? 30 times da NBA pra essa próxima temporada. Se Beltson, amassa o like e vamos que vamos. Yes, sir! Vocês querem que eu vou fazendo junto com ele ou no final eu faço o meu ranking? Então vamos que vamos, meus zúpers. A gente vai estar aqui vendo os times completos, o roster completo de cada equipe. Vocês já estão vendo que o primeiro e, no caso, o último foi o Brooklyn Nets, mano. Não teve jeito. Time que já está aí em processo de reconstrução há um tempo. Larga essa faca! E agora perdeu o Mikael Bridges e entrou, de fato, 100% em reconstrução. Conseguiram reforçar o elenco com Bogdanovich, Shane Hilton, Zaire Williams, Kylian Reyes, jogadores aí novos, mas que, infelizmente, mano, com esse elenco... Caralho, esse Kylian Reyes, né, velho? Quem lembra desse Kylian Reyes? Moleque, a quantidade de 40 milhões do Ben Simmons. Zaire Williams, Kylian Reyes, jogadores aí novos, mas que, infelizmente, mano, com esse elenco, eu acho que não vai dar pra brigar por nada. Então, por isso, o Brooklyn Nets, na minha opinião, tá na posição 30 e no final do nosso ranking. Agora, em 29º, eu coloquei o Charlotte Horn. É. Pô, mas é porque eu acho que, voltando o Lamelo com o Brandon Miller, eu acho que eles não vão ser o penúltimo, tá ligado? Mas, beleza, vamos fazer o meu ranking depois. Lembrando, esses times aqui de fim de tabela não vai ter muita diferença, por exemplo, entre o 26º e o 29º. O Hornet, que segue aí apostando no Lamelo Ball por mais um ano, tem o Brandon Miller, que tá indo pro seu segundo ano. Fez uma temporada de golpes. O Baby Paul George. Absurda. Acho que Charlotte encontrou uma nova estrela pra jogar ao lado do Lamelo Ball, mas, mesmo assim, mano, um elenco muito fraco. Josh Green, que veio de Dallas, seria o único reforço, assim, considerável, mas eu ainda acho esse elenco muito fraco. Por isso, Charlotte Hornets, de novo, pelo segundo ano consecutivo, no fim da nossa tabela, mano. Em 28º, nós temos o Washington Wizards. Vocês estão vendo aqui, time que draftou o Alex... Cara, esse time do Wizards, eu vou te falar... Trouxe o Valente Unions, trouxe o Sadiq Bates. Cara, esse time do Wizards, eu vou falar um bagulho pra vocês, mano. Tem pegadinha aqui nesse time do Wizards, mano. Esse time do Wizards aqui, ele pode dar uma melhoradinha, assim, uma singela e boa melhorada nessa temporada, velho. Assim, óbvio, né? Ainda é um dos ciclos piores da temporada, mas, né? Eu gosto. Tô gostando. O caminho que eles estão... Mas tá machucado no momento. Cara, trouxe o Brogdon e ainda tem um elenco interessante aí, mano, com o Jordan Poole, o Kyle Kuzma. Não acho que ainda é o suficiente pra esse time de Washington brigar por um playoff ou play-in. Deve ser, de novo, um time de fim de tabela, mas que pode surpreender. Tá aqui a uns anos. Em 27º, eu botei o Portland... Cara, peraí. O Bilal. O Bilal não é do Wizards? Entender. Tá aqui a uns anos. Em 27º, eu botei o Portland Trailblazers e tive que, assim, me segurar pra não botar esse time um pouquinho mais pra cima. É um time que eu gosto muito. Vocês estão vendo aqui no papel um time muito interessante. Ó, Abjair, pra quem perguntou. Trouxe o Demi Avd, israelense, que veio do Wizards, inclusive. Tem ainda o Shadon Sharp, mano, que é um jogadorzaço muito novo ainda. Scoot, também muito novo. Anthony Simons, muito novo. Deandre Eiton, ainda também novo, vai estar de volta. Olho nesse moleque aqui, ó. Olho nele, tá? Vocês estão vendo primeiro aqui. Acho que quem acompanha minha live tem algum tempo sabe que eu já falei desse moleque aqui algumas vezes. Delano Bentham. Ô, Matuê. Agora tem Jeremy Grant, tem Robert Williams, um time muito interessante, novato, Donovan Klingan, gigante. Timezinho interessante, mas que eu também acho que não vai brigar, ainda mais na conferência que está por playoff, mano. É quase impossível. Em 26º, eu coloquei o Toronto Raptors e essa aqui foi difícil, mano. Mas o time do Toronto, desde que perdeu o Van Fleet e Siakam, que trouxe o RJ Barrett, Emmanuel Quick, ele ficou com essa nova cara. Esse time, sei lá, mano, está faltando alguma coisa. Tem o Scottie Barnes ainda, excelente jogador. Trouxe alguns jogadores interessantes. Bruno Fernando, Manoel Quick aí. Tem o Vion Mitchell de Sacramento. Esse time é muito perdido. Mas não sei, mano. Falta muito ainda para esse time voltar a competir, pelo menos ao meu ver. Por isso, o Toronto está nessa posição. Em 25º, eu coloquei o Utah Jazz. E aí, sinceramente, para mim, Utah e Toronto estão empatados. Estão na mesma situação. Utah, que também tem poucas novidades, talvez só a Perry Mills. Mas tem aí, Laurie Markman, que renovou o contrato. Mas, cara, mesma coisa, mesmo papo do Toronto Raptors. Ainda falta alguma coisa para esse time. poder brigar. Agora, na posição 24 do nosso ranking, tem polêmica, tá? Mas esse time do Detroit, eu acho que vai dar um jump... Cara, eu concordo com o Caio. Eu não acho nem que é polêmica. É... E eu não sei nem se a parte da cultura do Detroit está perdendo, mas eu acho que eu... Sim, esse time do Toronto aqui tem... Do Toronto, esse time do Detroit tem tudo para dar um próximo salto. Não estou falando salto de virar franchise player... Virar franchise player, de virar um time, tá ligado? Contender, não. Mas eu acho que vai dar um jumpingzinho bom. Sempre, né? Qualquer análise que nós formos fazer dos times, a gente tem que levar em consideração todos saudáveis. Ah, mas fulano vai machucar. Ah, mas se cano vai ficar foda... Aí fudeu. Aí, porra, aí a gente vai ficar até amanhã, né? Então, assim, mano... Cade, Jaden, Alzar, tá ligado? Malik Birley, que é um gatilhato, um dos melhores arremessadores da NBA. Isso é informação, tá? Jalen Dunham, um bom pivô macho. Pô, esse time aqui é um time interessante... Esse time, ele tem uma base interessante, tá ligado? O problema foi o Tobias Rato. O Tobias Rato não tinha necessidade. Quatro do nosso ranking tem polêmica, tá? Mas esse time do Detroit, eu acho que vai dar um jump... Esse time do Detroit. Absurdo... Absurdo não, né, cara? O time ainda tem suas jovens estrelas, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, trouxe Malik Binsley, Tobias Harris, vindo de Filadélfia, tem um banco forte ainda com a Alzar Thompson, a Isaiah Stewart, trouxe o time Hardaway Jr. Então, assim, acho que arrumaram a casa do Detroit. Esse time vai ser divertido. Agora é ver se esse time vai funcionar, né, mano? Indo pra vigésima terceira posição, eu coloquei o Chicago Bulls, que família perdeu o Caruso e Demar DeRozan, duas perdas gigantes. gigantes pra esse time, mas conseguiu compor bem aí o seu elenco. Esse time fede desculpa aos torcedores, aluno é. E assim, eu acabei de ler um comentário que eu já ia falar. Eu acho que esse time ainda vai mudar e vai perder muita gente no meio da temporada. Gosto muito do Kobe White, foi um dos jogadores mais divertidos da última temporada. Vocês sabem disso, o quanto eu falei do Kobe White, a loucura. Gosto do Kobe White. Gosto do Dossumo, eu falei isso na live de ontem. Gosto do Dossumo e do Kobe White. Josh Gide, eu acho que tem uma chance, só que eu acho que eles vão meio que se... tá ligado? Eles vão meio que bater a cabeça os três. Gosto do Josh Gide, só que ele é meio... A red flag dele é ele ser desinteressado. Né? Sabe aquele jogador... Sabe aquele jogador do 2K que tá jogando e tá olhando a bola? Aí o cara corta atrás... Cortou, não vi. Foi mal, galera. Tava vendo a jogada. Ele é tipo isso. E é uma red flag gigante pra um jogador da NBA. É tipo eu, marcando no 2K. Mas ele com a bola na mão, gosto dele. Claro que ele pode evoluir o arremesso. Adoro o jeito que ele arma o jogo. Gosto dele armando o jogo. Ele tem um tamanho legal pra um armador. Ele não tem tanto atletismo, mas, pô, acho que isso não é uma parada determinante, assim, que pode fazer o cara ser um bagre. Eu acho que a maior red flag dele é ser um cara... É ser o Vitinho da bola. É ser um Vitinho da bola. Acho que o Lavini vai rodar no meio da temporada, muito provavelmente, até fevereiro. ele não é Chicago Boons mais. Você evite. Pelo amor de Deus. O Lonzo Ball parece que vai ser titular. Ou seja, eles vão ter quatro guardes. Titular, eu não sei se o Lonzo Ball vai ser, mas parece que ele vai começar a temporada jogando, né? Tipo assim, disponível. Tem quatro guardes. Loucura, né? Ainda tem esse mano aqui, o Buzeles, que eu acho que vai ser esmalforado, muito provavelmente, eles vão trocar o Lavini até pra dar espaço pro Buzeles jogar. Bom, jogador. Vindo do draft. Gosto desse Patrick Williams. Time Fed oficial. Excelente playmaker. Tem ainda um bom banco, tem o novato Buzeles. Trouxe o Jalen Smith de Indiana, trouxe o Chris Duarte do Kings, trouxe o Horton Tucker do Utah, olha só. O Lonzo Ball vai estar de volta. Timezinho interessante, mano. Timezinho maneiro. Vai, acho que na 23, tá justo. Acho que o Lavini e o Vucevic saem até atrás de Deadline. Na 23ª posição do nosso ranking, eu botei o Atlanta Hawks, que sinceramente, no papel, mano, nem tem um time melhor do que o do Chicago Bulls. Mas o efeito Trae Young faz a diferença, mano. Joga muita bola. O time trouxe o Dyson Daniels do Pelicans. Excelente jogador. Tem um bom banco ainda, Jalen Jones. Cara, eu vou te falar, eu gosto desse time titular do Atlanta Hawks, mas já era pra ter trocado o Capela faz tempo, né? Mas eu gosto. É um time que pode evoluir junto. Rissachet pode jogar na Small Forward, seria legal. Jalen Johnson, porra, o moleque jogou pra caralho na última temporada. Adoro o Bogdanovic, gosto bastante. são Daniels do Pelicans, excelente jogador. Me deixa par essa informação. Tem um bom banco ainda, Jalen Johnson melhorou muito também. A primeira escolha do draft, o francês Rissachet. Vamos ver como é que vai jogar. O time de Atlanta é bem encaixado, mano. Clint Capela, o Congo, trouxeram o Larry Nance também. Time maneiro. Não sei quanto que a saída do Dejão temor e vai afetar esse time, mas deve ficar ali no mesmo nível do Chicago Bulls, ao meu ver, brigando por um play-in. Na vigésima primeira colocação do nosso ranking, tem outro time que deu um jump da última temporada pra essa, que é o San Antonio Spurs, que ao meu ver, se reforçou aonde precisava, mano. Gosto desse time. Agora, jogou no cunho em banheiro. Olho no castelo! Olho no Stefan Kerstow, hein? Olho nele! Gosto muito desse moleque. É que o resto desse time do San Antonio é meio imprevisível, né? O Sorran, ele não dá pra saber o que pode virar, que é o Don Johnson mais pra lá do que pra cá, às vezes mais pra cá do que pra lá, difícil. Gosto do BJ Boston, foi bom, foi bem, entre aspas, bem, né? Na oportunidade que tinha, um pouquinho que mostrou lá no Clippers. Mas no geral, mano, aqui é uma niama e amigos, né? Eu acho que vai dar outra cara pra esse time. Harrison Barnes também é um reforço de peso, mano, muito experiente. Outra cara pra esse time. Harrison Barnes também é um reforço de peso, mano, muito experiente. tem o novato Castle, Sorran, mas é aqui, mano, o Vitor Ombaniama é a chave do sucesso pra esse time. Apesar de uma confiência muito forte, eu acho que podemos ver o Spurs surpreendendo e incomodando um pouquinho nessa próxima temporada, mano. cara, a ideia do Spurs de trazer o Chris Paul pra jogar pelo menos um aninho com o Ombaniama vai fazer toda a diferença na carreira dele, mano. Chris Paul, um dos melhores armadores da história da NBA. Porra, mano, que grande edição, mano. Excelente, mano. Número 20, família, o meu Miami Heat. E Miami, pelo amor de Deus, mano. Única contratação nessa temporada foi o... Dava pro Miami Heat ter melhorado legal esse time, mano. Porra, os caras tão na Flórida. Porra, é o Miami Heat. Porra, tem a cultura. Porra, tem um dos melhores, se não o melhor treinador da NBA, na minha opinião, tá? Você não precisa concordar. Pô, e não conseguiu convencer, cara, os caras, mano. Não conseguiu, mano, trazer reforço, cara. Olha esse banco do cara. Cara, olha esse banco. É que você olha pra esse time e tu fala, tá tranquilo. Tá ligado? O exposto não vai fazer alguma coisa. Porra, mas não é possível. Tu olha pra esse time e tu fala, puta que pariu, cara. Caralho. O Alec Burks é um cara que eu não gosto. Pra mim, força muita bola. Claro, o pivozão bem-bema de baio. Mas se mexeu um pouco, tá apostando de novo, aí na Hit Culture, no seu técnico Spolstra, que sempre dá uma cara, dá um estilo pra esses times do Miami que acabam funcionando, mas no papel. Ainda não tá me enchendo os olhos, mano. É isso. Vamos ter que depender de Jimmy Butler e Bema de baio e de um Tyler Hero produzindo. Na posição 19 do ranking, o Los Angeles Clippers, família. Que, pô, com a saída do Paul George, eu não faço ideia do que esperado desse time do Clippers. Alguns reforços aqui interessantes, Derrick Jones, que veio do... Caralho, o Derrick Jones foi pro Clippers, né? Pode crer. Ele não é lá essa Coca-Cola toda, mas é um... é um roleplayer macho, né? É um bom roleplayer. Assim, a nível de roleplayer, né? Olha o Kevin Porter, um 9-0 aqui. PJ Tucker, Bonnie Highland, Chris Dunk, que me enganou todo esse tempo. O cobra da bola, Nicolas Batum. O bom Norman Powell, que eu acho que... Eu tenho a sensação que o Clippers não tá conseguindo tirar dele. É o Key Jones ali, que tava sendo meio batido. O pivô bom. O bom pivô. O Zubat. O Kawhi Leonard que nunca mais vai ser aquele Kawhi, a gente sabe disso. E o James, o Asher de Arden, né? Cadê? Talas, o Chris Dunk veio de Utah. Quem mais? Mopamba. Kevin Porter, jura que tá de volta à NBA. Assim, se o Kawhi tiver saudável e vir pra jogo, junto com o James Arden, eu acho que os dois comandam aí um Clippers pra brigar por uma vaga no playoff com tranquilidade. Na 18ª posição, são os Foguetes de Houston. Eu acho que eu até colocaria um pouco mais alto esse time do Houston. Vamos ver o que vem depois, mas acho que eu colocaria mais rápido. Olho nesse xe... É que assim, eu acho que ele caiu no time errado, tá ligado? Na minha humilde opinião, né? Vocês não precisam concordar. Mas eu acho que ele caiu no time errado, mano. Ele tem tudo pra ser um underdog franchise player. Caralho, essa expressão é muito pica, filho. Pô, mané, ele é muito... Ele tem a cara, mano, do franchise player organizador. Esse moleque é bom, mano. Esse moleque é bom, um dos meus favoritos nesse time. Eu acho que ele tem tudo pra ser um PG bom. Eu acho que ele vai ser muito mais PG do que SG, muito provavelmente. Esse moleque é bom. Gatilhaço, um dos melhores arremessadores da classe do último draft. É que tem muito guarda nesse time do Houston, né? O Houston Rockets que se mexeu pouquíssimo, acho que não trouxe ninguém. vai mais uma vez apostar aí nesse quinteto titular que funcionou, mano. O Houston Rockets teve uma sequência de vitórias absurdas. Mas dá uma melhorada. O time jovem ainda, mano. O Xangun tem tudo pra ser aí um candidato a Motion Proved. Baby Oakley. Um banco muito forte, o Steven Ernest deve estar de volta. Elenco super interessante, tô ansioso pra ver esse time de Houston. Acho que pode pintar um Rockets aí. Brigando por um playoff, mano, com tranquilidade. O time tá bem arrumado. Agora na 17ª posição, o gigante de LA, família. Outro time que toda off-season surgem vários e vários boatos que eles vão trazer X, vão trazer Y. No final, não trazem ninguém. Trouxe... Caralho, esse time é uma merda. Caralho, você tem o LeBron James, você tá em Los Angeles. Meu Deus, seu titular é o Rui Hashimura. Todo respeito, né? Cara, o Rui Perique até pode ser em algum outro momento bom. Mas caralho, não tem como, cara. É porque, cara, sempre tem a magia do LeBron James, né? E aí... Eu não fico contra o LeBron James. Eu acho que ele já me provou por A mais B que ele é foda. Caralho, mas esse time é ruim demais. Meu Deus do céu. Olho nesse moleque também, hein? Dalton Knet. Olho nele, hein? Olho no Brony. Olho de reservas imediatas do LeBron James, cara. Gabe Vincent, Max Christie, Dalton Knet, Jared Vanderbilt, Jackson Reis, velho. Meu amigos, terminou. Cara, é porque ele é o LeBron James, cara. E aí a gente sempre acredita na magia, mas esse time aqui eu acho que ele vai se mexer na Deadline. O que é a Deadline? Deadline, galera, pra você que não sabe, é tipo a janela de transferência da NBA, que ela se encerra em fevereiro, tá? Que é onde os times podem fazer as últimas trocas. O que é que normalmente eles podem fazer até lá? Mas normalmente os times jogam ali um pouco da temporada, pode fazer uma troca ou outra, até dezembro, que é a copinha, eles fazem e tal. Mas aí em fevereiro que a janela vai fechar, aí os times meio que correm pra fazer os últimos ajustes. Que eu acho que é quando o LeBron brilha, né? Que ele vai mandar a metade desses caras embora. E alguém vai salvar o Lakers, né? Todo ano alguém salva. Um elenco fraco, mano. Fraco, óbvio. Tem LeBron James, tem Anthony Davis. O time titular é ok, vai. Com o D'Lo, o Alshin Reeves, o Hashimura. Mas no total, mano, eu não consigo ver esse time do Lakers brigando por título, mano. Sinceramente. Em décimo sexto, um time que tá no mesmo Lakers brigando por título, mano. Sinceramente. Em décimo sexto, um time que tá no mesmo nível do Lakers. É um pouco abaixo, mano. Mas Golden State só pegou essa porção do Lakers. Pô, esse time do Golden State é bom, velho. É que assim, pô, esse time do Golden State é bom, oficial. Assim, não é bom pra brigar por título, mas é legalzinho. Porque, tipo assim, eu gosto do Gary Payton, eu gosto do Buddy Hill, de Buddy Hill já meio maluco. Caio Anderson, Buddy Play meio mais pra baixo do que pra cima. Tem o Gui Santos, gosto do Moses Muth, que é a Von Lune, eu acho que não vai nem jogar esse ano. Jackson Davis é um bom pivô. Pô, o Kuminga é bom, o André Lakers é bom, o Podinskis é bom também. O Kevin Curry não se fala, não se fala, infelizmente não se aposenta. Infelizmente pra mim, né? Esse time, mano, é óbvio que esse time não é contender, mas esse time... Eu acho que eu já vi piores no próprio Golden State. Já vi piores no próprio Golden State. No meu ranking, pelo banco, mano, trouxeram o Buddy Hill, que foi o melhor arremessador de três da última temporada, tá? Até melhor do que o Curry. Vai tentar suprir aí a ausência do Klay Thompson, trouxeram o D'Antoni Melton de Philadelphia, excelente defensor. É, D'Antoni Melton, excelente defensor, bom roleplay. Mas vai depender, mais do que nunca, de Stephen Curry pra poder conseguir botar esse time no playoff. Não sei se vai dar pro Warriors. Esse time não é ruim, o time do Golden State, mas também tá bom. Mas não é ruim. Na décima quinta posição, temos o Memphis Grizzlies, que vai contar com... É que o Memphis, assim... Caralho, no papel, esse time do Memphis tá fedendo, hein, velho. Quero mesmo. Nossa, eu não tinha parado pra reparar como esse time tá feio, mano. O bom Desmond Bane, draftado pelo Celtics, trocado na noite do draft. Nunca vou me esquecer disso. O Jalen Jax é bom, Triple J. Nossa, esse time fede também. Esse time fede, hein. Um retorno de Jamoran de uma vez por todas. Tá de volta. E mais um time que também não trouxe ninguém de reforço, mano. Vai contar agora também com o retorno de... DJ Jackson, né, o DJ Jackson. Já foi o melhor defensor da NBA, mano. Assim como o Jaren Jackson Jr., tem o Desmond Bane, um banco que deixa a desejar. Realmente não sei o que esperar do Memphis Grizzlies, mas, de novo, com o retorno de Jamoran, eu acho que esse time tá no nível aí de Golden State, de Lakers. Se não, até um pouquinho mais acima, mano. 14ª posição são os meninos da Disney, o Orlando... O novo bom. Esse time do Orlando é bom, mano. Pô, esse time do Orlando é... Gente, é interessante esse time do Orlando, pô. Esse time é bom oficial, gente. Esse time aqui é... Top 6 no Leste. Top 6 no Leste, esse time, pô. Isso se não brigar pro mundo de quadro, hein. O time é bom. O Magic, família, que fez uma campanha absurda, caiu no primeiro round pro Cleveland Cavaliers, mas levou pra um jogo 7, mano. Só no 2K, né? Que é o 2K, meio que deixou de mal na merda. O Poupe, um baita reforço, que eu acho que era que precisava alguém mais experiente. Tem um banco também bem arrumado, bem consolidado. mas aqui, Jalen Suggs, Franz e Paolo, mano. É um Big 3, na minha opinião, já tá. Esse time é bom, mano. Óbvio não com status de Superstar, os três, mas são três... Jalen Suggs vai fazer parte do filme defensivo, pode anotar. KCP, onde está KCP está título? Basta você saber dessa frase. Franz Wagner, embora você que acompanha só a minha carreira, acha que ele é um merda. Ele não é um merda, ele é bom. Tanto é que ele tem 87 de ouve no 2K, sendo que a 2K sarra ele todos os jogos na minha carreira. Mas ele é bom jogador. Paulo Banqueiro, né? Não preciso falar. O Edacartan Jr., bom pivô, tá? Tem o Bruno Tivaglia, tem o Jonathan Isaac, Gary Heisman, um bom roleplayer. Coni Antony, bom jogador também, Antony Black. Novo ainda, né? Então tem que ver. Corey Joseph pode ser um bonzinho roleplayer. Tristan da Silva, eu acho que vai ter chance, né? Até porque carece de alas esse time do Orlando. Caramba, cara, esse é um link é um bom link, mano. é um bom time, pô. Gosto esse time. Demais. Acho que é mais um ano que a gente deve ver o Orlando Magic aí num playoff, mano. Agora, décima terceira posição. Confesso que me arrependi de ter botado o New Orleans Pelicans tão alto, mas eu tô levando em consideração aqui, mano, a chegada do Dejounte Murray e a grande maioria dos times que vão estar agora no topo do nosso ranking são times que se reforçaram, que trouxeram uma super estrela, pelo menos um jogador calibre titular, pra ajudar o elenco atual. CJ McCollum, Brandon Ingram e Zion Williamson, quatro jogadores aços. Só me incomoda um pouco aqui a posição titular de pivô, que era do Valente Unis, que foi pra Washington. Ué, que é isso, Caio? Vai falar mal da besta alemã? Então, Pelican só tá em décimo terceiro por esses quatro jogadores aqui que eu citei, mano. Na posição 12 do nosso ranking, campeão mundial da Nealtais? O Cleveland Cavaliers que também tá praticamente com o mesmo time. Cara, esse time é bom, mano. Nossa, esse time é bom oficial, mano. É que esse banco é uma merda, né? Mas esse time titular é bom, mano. O Bax Estruso é mais pra lá do que pra cá, né? Mas também não dá pra ter cinco estrelas nas cinco posições. Esse time titular é bom. Eu ia falar que esse time é pior do que o Houston, mas talvez não seja. No caso do Dom Amor Mitty. Darius Garland, Ervan Moble e Jarrett Yellen, mano. É um time maço. Max Estruso também caiu como uma luva nesse time. Cleveland buscando aí manter a receita do que vem dando certo, mas o time ainda não conseguiu dar aquele passo a mais e chegar mais longe. Talvez esse possa ser a décima primeira colocação. O Sacramento Kings, família, que fez uma das grandes contratações da off-season trazendo o Demar DeRozan de Chicago e sem perder ninguém de expressão nesse time, mano. Aaron Fox, Kevin Werner, Keegan Murray e o Sabonis, uma máquina de tipo-pupo agora com o Demar DeRozan. Esse time titular aí é a cara de playoff, mano. E entramos agora no top 10. Décima posição, o Indiana Pacers. Forte, Indiana Pacers. Que também me surpreendeu de estar tão alto. É ver se o Halliburton vai querer jogar. Mas tem uma estreia em ascensão em Tyrese Halliburton que tem um porada que fez o Halley, o time que foi pra playoff. A metade pra frente da temporada do Halliburton foi uma merda. Ao estar pra frente foi uma merda. Tudo bem. tão expressivo, acho que só o James Wiseman mais manteve as suas príncipes. Olha o James Wiseman, o Indiana Pacers, eu ia morrer sem saber, meu dedoção. O Pivô Macho, o Malis Turner, o bom, o Giras, Pascal Siakam, o bom two-way player. Nesmith, o bom André O'Neill Neyberhard, o bom André O'Neill Neyberhard, gosto, o bom TJ McCollum, TJ McCollum, TJ McCollum, o bom Shepard, o bom Metering, que ficou machucado um tempo passo, deve ser inclusive até titular nesse time, se pá, se pá que ele, se pá que ele entra aqui e o Neyberhard é sexto homem, não sei, talvez, bom Metering, o top um roleplay, ok? É... Cara, eu queria mais chance pra esse Jair S. Walker aqui, ó, cara, esse time é bom pra caralho, esse time do Indiana, hein, mano? Esse time aqui é bom, esse time do Indiana, hein, mano? Olho neles, hein? Olho neles, hein? Pais jogadores, tanto titulares como do banco, um time que tá encaixado, que tem química, não vai ser surpresa nenhuma se o Pacers de novo pintar pra incomodar no playoff, mano. Na nona posição, eu botei o Phoenix Suns, que óbvio, com Kevin Durant, Devin Booker, não acho que não dá pra botar o Bradley Bill no meio dessa conversa, não, mas com esses dois, é time pra brigar, mano, eles vêm decepcionando. Cara, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Caralho, ficou lindo, mano. Caralho, esse tal e o Jones é bom, caiu no time certo pra armar, se deixaram ele armar. Não gosto muito do Devin Booker de Small Force, né, porque eu gosto mais dele ser aquele shooter meio que... Deo aqui seria trocar o Bradley Bill, vamos falar a verdade? Falar a verdade, Cardo Show? Deo aqui seria trocar o Bradley Bill, trazer um Small Force, um Power Force defensor. Deo é isso, né? Assim, o mundo é esse. Acredito que... Até se o Kog virasse titular aqui, seria interessante pra esse time do Suns. Cara, mas eu gosto desse time do Suns, cara. Damion Lee, Mason Plumlee, Narkit. Meu problema tá aqui, nessa dupla aqui, Bradley Bill e Devin Booker, que eu tenho a sensação que eles tão batendo cabeça. O ideal seria voltar com o Devin Booker pra SG, subir com o Oko ou o Rossi O'Neill pra defender aí nesse time e deixar o tal e o Jones armar. O bom armador tá aí o Jones, inclusive, diga-se de passagem. Mas com esses dois, é time pra brigar, mano. Eles vêm decepcionando, principalmente o Bradley Bill, que é um dos mais bem pagos desse time. Phoenix trouxe o Tyus Jones, deve ser titular, manteve o Narkit. Eu espero não me decepcionar mais uma vez com o Phoenix Sanz na próxima temporada, mano. Na oitava posição, o Denver Nuggets, mano. Que, cara, todo ano, toda off-season, o Denver Nuggets perde um jogador. E o pior, não consegue trazer ninguém pra decorar a função que aquele jogador fazia. Trouxeram o Russell Ashbrook, que vai ser o sexto homem desse time. Mas tem um banco muito fraco, ao meu ver, mano. É óbvio que com o Nicola Yoke e o Joker no time, tudo pode acontecer também. Jamal Murray, Michael Porter e Aaron Gordon são excelentes jogadores. Não sei o que esperar, é uma incógnita. O Denver Nuggets na próxima temporada. O problema do Denver é que ele não joga os 82 jogos contra o Lakers, né? Aí eu acho que isso atrapalha um pouco o planejamento. temporada, mas eu acho que ficou justo aqui na oitava posição do nosso ranking. Em sétimo, eu coloquei o Milwaukee Bucks. Cara, esse time do Milwaukee, cara, essa adição do Gary Trent aqui pode ser a chave pra esse Milwaukee. Essa adição do Gary Trent vindo do banco, Bobby Poros, Brook Lopes, porra, o problema é que o Chris Middleton ele joga quando quer, né? Aparentemente. Caralho, esse time é forte. Esse time é forte. Que decepcionou na última temporada, mas teve problemas de contusão assim que começou os playoffs. Acho que agora encaixadinho o Yannis e Damian Lillard, mano, tem tudo pra dar mais certo. Não pode do Gary Trent, mano. Ele é aquele... Do lado deles. Ele é o Looney Walken, tá ligado? Ele é o... Gary Trent veio de Toronto. Acho que esse pode ser o ano pelo menos pro time que é uma performance melhor dos playoffs do que a última. O Gary Trent é a cara do jogador que vai soltar 25 pontos num jogo vindo do banco, aí vai fazer a gracinha, dedinho aqui na... Ó, ó o dedinho aqui, ó. Ó, 25 pontos no jogo, aí vai passar 3 fazendo nada, aí depois vai dropar mais 15, aí vai passar 4 fazendo nada, aí depois vai dropar 18 e vai fazer uma dancinha, aí vai passar 4 fazendo nada, tá ligado? É esse tipo de jogador. Não é o jogador... O problema é quando esse jogador é titular. Como é o caso do D'Angelo Russell. Aí é pica. Agora, quando esse cara vem do banco e faz essa gracinha uma vez ou outra, é o que o Lonnie Walker vai ser pro Celtic esse ano. Quando ele é titular, aí que mora o problema. Aí você tá com problemas sérios. O que fez o Miller Sota Timberwolves? Pra quê, mano? Ainda assim, o Wolves... Cara, vamos lá. Aí vai até entrar um pouco na troca que eu falei. se você dropa o Goubert e traz um small forward, esse time, ele fica bom. Eu já falei, cara. Eu tô dando a minha opinião, falei isso no começo do vídeo, baseado no mundo em que todos estão saudáveis. Gosto do Júlio Gendo com o Nas Rides. Me parece interessante. Dante de Vicenzo, cara, tem tudo... Inclusive, até para ser o sexto homem nesse time aqui. E se bobear, até talvez tentando beliscar a premiação. Ele tem uma produção alta até, que eu acho que ele vai ter nesse time. Gosto do McDaniels, gosto do Alexandre Walker, Rob Dillingham, vocês sabem que é o meu jogador preferido do draft. Precisava ter trocado o Taos? Não. Quem devia ter saído? Era o Rude Goubert? Sim. Mas, mano, vou te falar que também não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Tá ligado? Não é. Eu acho que o Dillingham vai ser titular também, Cardocho. Eu acho que ele vai virar titular nesse time se, assim, tudo der certo, né? Claro, se tudo se encaminhar, né? Gosto do Leona de Milha, gosto de alguns caras nesse aqui do banco, do time do Minnesota. Esse time é bom, esse time do Minnesota é bom. O Alves está em sexto no meu ranking, mano. Agora com o Julius Randle ao invés de com o Anthony Towns. Se essa troca não tivesse acontecido, se pá, o Minnesota estava em quarto, quinto, não faço ideia se esse encaixe do Julius Randle vai funcionar. Não podemos esquecer, óbvio, do Dante e de Vincenzo, mano. Tem que trocar o Gobert. Tem que trocar o Gobert. Tem que trocar o Gobert. Tem que trocar a melhor temporada da carreira dele, ano passado pelo Knicks. O Dante veio pra brigar pelo sexto homem, pô. pode estar vindo aí pra uma temporada pra brigar por MVP, quem sabe. Time bem arrumado, vai. Com certeza vamos ver o Minnesota brigando, mas de novo, não sei como vai funcionar esse ataque com o Julius Randle. O que adianta ter o melhor problema nessa dor se chega nos playoffs e chuta 13%? Então, mas esse é um problema, é porque eu acho que nos playoffs o Minnesota foi meio que exposto, né? Embora tenha tido aquela explosão do Anthony Edwards e o caralho, mas eu acho que o problema é o fator Gobert. Cara, eu já falei mil vezes, cara. Chega nos playoffs, não que eu seja dono da razão não, tá? Mas é só você dar uma analisada e você pode tirar suas conclusões. Chega nos playoffs, aquela rotação que era de 10 jogadores vira 7. 5 titulares e 2, 3 reservas, no máximo. O cara que jogava 30 minutos tem que jogar 38, 40. Tá ligado? E aí aquele jogo que você joga uma vez com um time e aí depois você joga contra 10 times e volta a jogar contra esse time, você joga o mesmo time a cada dois dias. Então o treinador, ele joga um jogo contra o Gobert, ele olha a fita e fala hum, eu acho que se eu correr pra esquerda e acelerar o passe pro corner, o Gobert não vai chegar. E a história do Gobert é essa. Felizmente, nos playoffs, chega nos playoffs, o Gobert, ele fica nu. Agora enquadra, mano. Não sei. E agora o top 5, mano. Na quinta posição, eu botei o Philadelphia 76ers, que trouxe o Paul George, pra mim foi a grande contratação dessa... Caralho, esse time do Philadelphia é bom. eu botei o Philadelphia 76ers. Caralho, eu adoro o Tyrese. O Kyle Lauer não se aposentou? Eric Gordon, cobra da bola. Kelly Ube Jr. E a Bruzzelli vai surpreender nessa temporada, marque minhas palavras. McCain, não sei, né? Será? O TikToker? Acho que sim, acho que ele vai bem. Acho que ele vai ter a sua chance. que trouxe o Paul George, pra mim foi a grande contratação dessa off-season. Ainda com o Joel Embiid, mano. Ainda com o Tyrese Max, que é outra estrela em ascensão. Esse moleque tá cada ano mais absurdo. Trouxe também o Caleb Martin, vindo de Miami. Trouxe... Cara, a gente tá falando aí de três jogadores com média de 20 pontos por jogo, mano. Ele perdeu também. Mano, time bem legal. Papo reto. Na quarta posição, eu botei o New York Knicks, que foi, na minha opinião, o grande vencedor dessa off-season. A chegada do Bridges dá outra cara pra esse time. Cara, eu gosto do time do New York Knicks. Gosto muito, tá? Bastante. O time ficou meio enxuto, né? E esse banco do New York Knicks não tinha que ser bom, né? O time titular é forte, bom defensor. Acredito até que o problema defensivo, que o tamanho do Joel Embiid pode causar pra um time que sempre causa um jogador mais baixo, querendo ou não, isso pode ser terrível o que eu falei, mas é a verdade na NBA. Eu acho que os caras vão meio que cobrir o Anunobi e o Michael Bridges. Perdeu o Hartenstein, né? Que eu acho que é uma perda. O Mac Bridges, será que ele vai dar o avanço? Quebra um pênum horroroso. Pelo amor de Deus. Josh Hach é aquele arruaceiro, né? Que a gente já falou. Todo time precisa ter. Esse time titular é bom. Só que tem problema, obviamente, de profundidade. Cadê o Mitchell Robinson? Não tá mais no Knicks? O grande vencedor dessa off-season, a chegada do Bridges dá outra cara pra esse time. É um jogador que não perde jogo, praticamente, mano. Muito versátil com o Anthony Towns, que, criticado por muitos, tem que ser respeitado, tá? Um dos melhores arremessadores pra posição da NBA hoje. E a gente esquece que o time ainda tinha Jaylen Branson, que é outro cara que pode vir pra MVP. Pô, sabe o que é foda, cara? É que o Towns, ele tem esse jogo bom dentro da garrafa. Só que ele não quer fazer. É tipo o Anthony Davis, né, mano? Não quer. O time vem pra brigar por título, mano. Ele simplesmente não quer. Não sou obrigado. A terceira posição é do Dallas Mavericks, que foi pra final... Cara, o problema desse Dallas, na minha humilde e sempre sincera opinião, porque eu não escondo nada de vocês, é o banco, que eu não gosto. Inclusive, eu acho esse banco pior do que muitos bancos que já passou aí. E eu acho que o problema é do pivô não espaçar, tá ligado? Acho que esse é um problema, que eu já acabei de falar que é a mesma parada do Gobert. Mas eles têm o Luka. Então o Luka vai lá e dropa 50 e é isso. O Luka vai lá e dropa 50 e é isso. Fiz história. End The History, do inglês. O Luka dropa 50, o Kairi 20 e GG. É, é isso. Tipo, o banco é ruim. Eu gosto de Jaden Hard, eu acho que pode ser um roleplay interessante. Spence de Winery. Quem lembra o torcedor do Leikas comemorando quando ele chegou no Leikas? Caralho, agora vai! Não tem como. De Winery é horroroso, gente. Desculpa. Nas remarchas, pode ser um roleplay interessante. Max Kleber. Meu Deus do céu. Horroroso! O Live, ele é bom, mas assim como o Gaffer já é bom também. Pivô macho. Gosto do Gaffer, mas os dois têm problema de arremesso, então... A mesma coisa do Gobert, desculpa pra mim, é uma exposição não ter arremesso. Hoje na NBA não dá. A menos, a mesma coisa que foi do Gobert, se você pegar times que também não arremessam na posição alta. Que aí meio que se equivale e aí dá pra fazer um bem bolado. mas... Eles têm o Luka, né? E o Luka vai lá e dropa 40. E é isso. Agora, Clay Thompson... Interrogação, né? Cara, mas esse banco do Dallas é oficialmente ruim, tá? Gosto do Dante Action, inclusive acho até que ele vai ganhar mais oportunidades que o Spencer de Wayne Foda-se, que é horroroso na minha opinião. Desculpa, eu acho ele ruim, oficial ruim, tá? Não é mais ou menos não, ele é ruim, na minha opinião. Mark F. Morris, acho que eu vou poupar meu latim. Dwight Powell, vou poupar meu latim. Dante Jackson, acho que pode ser um roleplayzinho até que é interessante, eu até senti um pouco mais de falta dele nos playoffs. E é isso. Esse time do Dallas aqui tá no colo do Luka, cara. Porque a profundidade desse time é preocupante. Tem torcedor do Dallas aí? O NBA manteve praticamente o mesmo time e agora adiciona Clay Thompson, simplesmente um dos melhores arremessadores da história da NBA. Luca Dante, chinense fala, vem pra brigar por MVP mais uma vez ao lado de Kyrie Irving essa dupla que a gente viu que dá certo. Com a segunda colocação do... Eu falei isso aqui antes da gente começar, hein? Eu falei isso aqui antes da gente começar. Irmão, esse time do OKC é forte pra caralho. é forte pra caralho. O time titular e o time reserva. Inclusive, batendo o olho assim, eu acho esse time reserva aqui do OKC melhor do que vários times da NBA. É que... É que você vai olhar e eu sei que tem gente... A nossa audiência é rotativa. Você vai olhar, tu vai ver vários... Cason Wallace? Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. A... A Aaron Wiggins? Cache Williams? Jayle Williams? Caralho, os caras têm três Williams. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de quem eu conheço. Tá ligado? Tu vai olhar, tu vai falar, caralho, só um. Mano, mas com marca em minhas palavras, esse time é forte pra caralho. Eu gosto muito desse time do OKC, mano. Assim, o Shea, eu acho que dispensa apresentações, né? Eu já criei uma polêmica do caralho na NBA Brasil quando eu falei que, na minha opinião, tá? Era pra ter sido MVP, até pela história, né? Na minha... A gente já discutiu isso aqui, cara. O MVP tem que ter a narrativa, tem que ter a... Tem que ter a narrativa... Três coisas, né? Tem que ser um excelente jogador, tem que ter a campanha e tem que ter a boa narrativa da temporada. E a boa narrativa da temporada foi ter levado esse time sub-24 para a liderança do Oeste, na minha opinião. Esse time do OKC adicionou o Alex Caruso, um dos melhores defensores de perímetro na NBA. Vocês sabem? Eu sei, você sabe disso. Num time que já era excelente, é um time que mais tinha estilo na NBA e um time que ou estilo ou deflection, um dos dois, né? Que é quase, entre aspas, a mesma coisa, mas não... Mas, ao mesmo tempo, sim. É um excelente time defensor. Pô, adicionou o Heistenstein, o pivô macho, embora ele seja branco. Então, ele vai poder botar o Run Green de PF, que era tudo que o Taos queria. Era só o Knicks fazer isso. Deixava testar de titular lá no Knicks e jogar o Taos de PF. Então, o Run Green vai poder jogar de PF. Então, vai ter um reboteiro que era um dos maiores problemas desse time do OKC, eram os rebotes, que provavelmente ainda vai ser. Mas, entre aspas, trouxe um cara grande para poder ajudar nisso. Inclusive, isso foi um problema para o OKC nos playoffs, né? Ser um time, um small ball moral que aí causava problemas de rebotes e você ter problema de rebotes. É ruim pra caralho na NBA de hoje. Por que o problema de rebotes é ruim? Por quê? Obviamente, você tem problema no rebote, você tem problema de rebote ofensivo que você atrapalha uma segunda chance, né? De um cara pegar o rebote e você ter uma segunda chance no ataque. Atrapalha, na minha opinião, que é um dos principais problemas da NBA. Te causa contra-ataque porque você perde rebote. O time adversário pega e aí acelera a posse, né? Que, inclusive, é um dos nossos maiores problemas no rec, né, Cardo Show? Nosso time é baixo e aí tem problema no rebote. E aí o time adversário pega e acelera a posse e a gente toma no cu todo jogo. Todo jogo é a mesma merda. Então, atrapalha, né? Você tem problema com contra-ataque. E aí o seu time tá sempre cansado. Por quê? Porque você perde rebote e aí tem que ficar correndo atrás do time adversário, né? E aí você tá sempre cansado por causa disso. O seu time nunca descansa porque você tem esse problema com rebote. Então, quer dizer, o problema com rebote não é só o mero número. Ele atrapalha em várias coisas, né? Então, o seu time, ele perde, ele fica mais cansado, ele fica mais desorganizado porque tem que ficar correndo o tempo inteiro. E aí o Ron Green, que tem esse chassi de grilo, tinha que ficar brigando contra os privões altos pelo rebote. O Ron Green, ele tem um grande problema que eu já falei assim na live também. Ele tem esse problema de querer defender como o Anthony Davis, né? Que é aquele defensor de cobertura. Então, ele não podia ver alguém se aproximando que ele queria dar o bloco e aí o time acelerava e pegava a bola nas costas dele ou tocava no corne que ele não conseguia marcar. Então, quer dizer, tudo isso pode ser parcialmente resolvido com o Rattestai. Cara, esse time do OKC é forte, cara. O time do OKC é forte, cara. Esse time do OKC é forte, cara. Esses dois ruínas vindo do banco são muito bons. O Wiggins é muito bom. O Cason Wallace é muito bom. No draft, eu fiquei meio... Porra, não sei não. Mais um guarde pra esse time, mas hoje se prova que eu estava errado. O Isaiah Joe é muito bom. Cara, esse time do OKC é forte. E o Caio fez bem em colocar ele no top 2. No nosso ranking, mano, eu botei o Oklahoma City Thunder, que já deixou de ser o time do futuro. Eu acho que pra próxima temporada é o time do presente. Ainda mais com a chegada de Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, uma dupla de pivô muito forte aqui com o Chet Holmgren. E tem Shea, né, mano? Shea Gilders, que vai vir pra MVP também. Um elenco que amadureceu. Inclusive, o Hartenstein, ele também pode tomar um problema dos pivôs que eu já falei, né? Do pivô que não arremessa. E isso pode ser um problema. Ele não tem nada, né, de arremesso. Ele até tentou aí nas últimas temporadas, mas ele não tem arremesso, né? Esse é o problema, porque o time do OKC... É, o time do OKC mal tenta de três, não, pô. O time do OKC, não, pô. É, o time do OKC... Ó, tô olhando aqui... Tá, não vou olhar as estatísticas muito avançadas, não. Tá? O time do OKC foi o oitavo time que mais tentou, mais acertou balas de três pontos, tá? Mais acertou. Mas... em... Foi o décimo sexto que mais tentou. E foi o melhor arremessando, né, com 38%. Tudo bem que, pô... Óbvio que a janela aqui é muito pequena, mas, enfim... Isso pode mudar com um pivô que não arremessa. Vamos ver. Deu muito rápido junto. Eu acho que esse ano o OKC... Vem pra brigar, mano. Mas, na minha opinião, o número um pra próxima temporada... O gigante! O gigantesco do jardim. Não mudou nada, né? Não mudou nada, mas... O que pode vir aqui de diferente nesse time é a presença do Lonnie Walker, né? Que a gente sabe que é um arruaceiro. Tá? É arruaceiro. É esse cara, né, que eu já falei. Ah, Jota, mas você tá falando o quê? Pôzinho que está aqui embaixo, galera. Pôzinho que está aqui embaixo. O Lonnie Walker, cara, é aquele cara que eu já falei. Acabei de falar com relação... Não lembro a quem. Acho que foi... O Lonnie Walker é aquele cara que vai trazer 15 pontos num jogo, aí... Vai ficar... Quatro jogos sem pontuar. Aí não... Vai ter um jogo que ele vai fazer 25, né? E aí, caralho, ele vai explodir pra 15 pontos no quarto-quarto. Tá ligado? Get it 20. Get it 20. E aí ele vai ficar três jogos fazendo oito pontos. Aí ele vai vir num jogo pra 19. Caralho, 19 chutando quatro bolas de três pontos no jogo? Que beleza, hein? Aí ele vai passar três fazendo cinco pontos. Aí vai ter um jogo que ele vai fazer 25 de novo. Então vai falar, caralho, como que deixaram esse cara ir pro Celtics? Vai ser tipo isso. É que eu já falei. Quando você tem esse cara vindo do banco ou o terceiro time com algum caso dele aqui, beleza. Tá ligado? O problema é quando esse cara é titular. Alô, D'Angelo Russell. Aí é um problema, né? Quando é esse cara que faz essa merda um jogo sim, cinco jogos não, e ele é titular, aí ele é um problema sério pro seu time. Seríssimo, né? Porque vai ter jogo que ele vai se sentir herói. Porque ele vai querer chutar 20 bolas e vai acertar três. E vai ser exposto na defesa. Aí tu vai ficar puto com ele. Né? Agora, se ele vier do banco e fazer essas graças uma vez ou outra, legal. Uma vez o Boston Celtics, cara. Eu não consegui fugir dessa, sinceramente, mano. Drew Holiday, Derek White, Jaylen Brown, Jason Teiro e o Porzingis que tá aqui machucado deve voltar em dezembro, se eu não me engano. Pra mim, hoje é o melhor time da NBA, cara. Esse banco ainda não me agrada muito, a única mudança... Então, assim, vamos botar o Celtics que tem pivôs que arremessam, né? Tirando o Cornet. O Achiever Tillman é um cara que pode ser pode ser esse cara que vai começar a dar esse passo pra ter esse arremesso. Assim como o Hoffman, o Hoffman chegou no time do Celtics também arremessando um pouco e foi muito bem lapidado. Cara, o Jordan Walsh ainda pode ser esse ala versátil pra descansar, né? O Jason Teiro. Pode ser. Tá sendo muito bem lapidado. Pode vir a ser esse cara. O resto daqui pra baixo eu acho que pouco se aproveita. Nemias Ketá, eu acho que pouco se aproveita nesse time titular do Celtics que desculpa os turcas que estão aí, tá? Eu acho que vocês não queriam ouvir isso, tá? O Peyton Pritchard eu sempre espero mas nunca entrega mas eu sempre espero. Sunhauser, eu acho que já dá pra dizer que ele é um roleplay interessante. Esse tema vindo do draft pode ser um jogador interessante também pra essa temporada mas eu acho que o Celtics não tem muito o que acrescentar aqui, cara. Não tem muito o que acrescentar. Eu acho que esse time do Celtics precisava desse cara que pode trazer uns 10, 15 pontos vindo do banco. Na minha opinião foi o Sunhauser na última temporada. pode ser o Hofford também se o Pozingis jogar nessa temporada que eu acredito que ele ainda vai sofrer com lesão infelizmente. Então assim no banco tem um, dois, três jogadores que podem e quatro com o Hofford que podem entregar os seus 10 pontos pro jogo de oito a dez. Quem sabe? Quem sabe? A dança foi eu acho que o Lone Walker mas o time tá com a moral lá em cima no papel eu acho que tem tudo pra dar certo mais uma vez mas quero saber a opinião de vocês nos comentários minha família. Então, o Activer Tillman, cara, ele não é um cara que arremessa hoje mas ele já tem resquisto de arremesso lá se você for olhar os jogadores que chegaram no set que não arremessavam o set consegue entre grandes aspas lapidar bem os jogadores pra arremessar e não acho que o Tillman nem vai ser esse cara que vai ser muito utilizado não acho que o titular vai ser o Pozingis e o banco vai ser o Hofford e enfim é isso desse time acho que eu não mudaria tanto essa lista do Caio não pra ser sincero eu acho que eu colocaria o Houston um pouco mais acima também mas também não tem nada muito absurdo o fico o que o era 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 Se inscreva no canal.